Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto é um programa semanal. Eu respondo perguntas de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, lei da atração, física quântica, epigenética, neurociência, enfim, saúde integral, transformação, reencantamento com a vida. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aí, quem sabe, na próxima edição eu estarei respondendo aqui com muito prazer. Vamos então para a pergunta de hoje, que é bastante interessante. É a pergunta do Emerson Silva. Ele diz assim, muito bom, tenho uma dúvida. A meditação possui efeitos colaterais? Vi um vídeo que abordou essa situação. Desde já, gratidão imensa. Olha, Emerson, eu tenho experiência de aproximadamente 17 anos com meditação e a meditação tem um grande efeito colateral. A meditação é um efeito colateral, é a transformação. É a gente ter uma mente mais tranquila, é a gente tomar decisões no estado de presença, é a gente conviver melhor com nós mesmos, é a gente fortalecer o nosso sistema imunológico, nosso sistema endócrino, é a gente ter mudanças epigenéticas para melhor, mudanças epigenéticas é quando nossos genes passam a produzir proteínas mais saudáveis quando são mudanças epigenéticas para melhor, porque a epigenética é a ciência que mostra que o ambiente externo à célula é que vai criar as condições para que proteínas leve informações para dentro do núcleo e desperte os nossos genes, que estão lá, o código genético, o código da vida, que tem tanto coisas boas como coisas ruins, tem todas as doenças e tem todas as possibilidades de saúde. Então, a meditação, ela nos conecta também à inteligência do nosso coração. Ela traz o coração, exatamente, e o nosso cérebro para frequências mais baixas, a partir da frequência alfa, nosso cérebro vai exatamente, nós vamos estar acessando o nosso subconsciente, nós vamos também estar nos desconectando daqueles programas negativos do passado, ou preocupação com o futuro, então a meditação é um antídoto, tem um livro do Osho que eu gosto muito que chama-se Da Medicação para a Meditação, e no meu livro, no meu livro novo, que está saindo agora, estou lançando agora, você já pode encontrar no meu site, que chama-se Deu um Salto Quântico na Sua Vida, eu termino cada capítulo, o livro tem 11 capítulos, ele é um processo de transformação, Então, em cada capítulo eu faço uma meditação e faço também exercício de visualização, de forma exatamente a mudar o seu estado cerebral, o seu estado mental, corporal, para que você possa instalar novos programas, está certo? Então, eu recomendo que você adquira esse livro, porque ele realmente, eu fiz, escrevi o livro para que você comece o capítulo, eu faço um diagnóstico ali de como você está, e no 11º capítulo eu pergunto, quem é você agora? A ideia é que você se transforme, unindo conhecimentos teóricos, científicos, embasados e conhecimentos práticos, e eu abordo com profundidade a meditação e trago exercícios práticos de meditação para você treinar o seu cérebro em uma nova frequência e para que você possa ter esses efeitos colaterais que eu falei, que é a sua transformação, que é você despertar o seu potencial de autocura. Então, a meditação é uma técnica milenar, é conhecida hoje cientificamente, são milhares de pesquisas que atestam o poder da meditação, isso não tem nenhuma conotação necessariamente religiosa, é uma ciência da mente, é simplesmente se silenciar a mente e se conectar a nível quântico ao campo das infinitas possibilidades. Quando a gente está no presente, a gente é mais criativo, a gente colabora mais com a inteligência inata do nosso próprio corpo, tá bom? Então, se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe também a sua pergunta, o seu comentário, que será um prazer, quem sabe, na próxima segunda-feira estar respondendo a sua pergunta aqui. E lembre, é o nosso livro, você pode adquirir no nosso site, dê um salto quântico na sua vida, junto com o meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Quotidiano, você vai ter um manancial muito poderoso aí de conhecimentos para que você possa acessar o que você tem de melhor dentro de você. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, e clique no link aqui na descrição, no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. Música 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 Música